Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver E sofrer também nas provas bimestrais junto a você Serei sempre seu confidente e fiel Se seu tanto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no feroz cabocel E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim Comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor Se puder Não esqueça Num canto qualquer Qualquer Não esqueça Qualquer Se puder Não esqueça Eu não canto qualquer